No meu estilo abusada, dona da parada Desço rebolando com cara de debochada Toda provocante, eu sou venenosa, sim Mas é assim que você gosta É assim, é assim, é assim E você gosta assim Gosta porque sabe que não é facinho Mas quando eu rebolo eu faço gostosinho Vem do jeito que te deixa maluquinho Doidinho, doidinho, e você gosta assim Mas só de maldade eu quebro de ladinho Se tiver coragem vai chegar juntinho Sabe que só eu te deixo maluquinho É, e é assim que você gosta Quando eu te olho naquela intenção Com um sorriso de provocação Finjo que sim, depois digo que não Ah, 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 ah Eu sensualizo pra você saber Quem é que manda quem tem o poder Já tá ligado que não é você, não Mas é assim que você gosta No meu estilo abusada, dona da parada Desço rebolando com cara de debochada Toda provocante, eu sou venenosa, sim Mas é assim que você gosta É assim, é assim, é assim E você gosta assim Gosta porque sabe que não é facinho Mas quando eu rebolo eu faço gostosinho Bem do jeito que te deixa maluquinho Doidinho, doidinho, e você gosta assim Mas só de maldade eu quebro de ladinho Se tiver coragem vai chegar juntinho Sabe que só eu te deixo maluquinho É, mas é assim que você gosta Quando eu te olho naquela intenção Com um sorriso de provocação Finjo que sim, depois digo que não Não, 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 não Eu sensualizo pra você saber Quem é que manda quem tem o poder Já tá ligado que não é você, não é mais você No meu estilo abusada, dona da parada Desço rebolando com cara de debochada Toda provocante, eu sou venenosa, sim Mas é assim que você gosta É assim, é assim, é assim Mas é assim que você gosta